Férias, muita gente não vai poder estar conosco e uma das regras da integração das oito aulas você só pode faltar uma Faltar mais do que uma, você passa para a próxima integração, então para evitar faltas, que é um período de férias, nós vamos começar a partir de fevereiro. Se você está conosco, mais de três cultos, já decidiu fazer parte desta família então você pode procurar a irmã Cíntia, cadê a irmã Cíntia? Fica de pé irmã Cíntia, está de pé já? Está de pé é essa jovem loura aí, esposa do nosso diácono Eli, que está na filmagem aí, então você pode procurar a irmã Cíntia ela vai pegar o seu telefone, vai colocar você no grupo e a partir daí você vai estar sabendo do que está acontecendo então, procure ela se você está conosco, eu tenho certeza que em fevereiro nós vamos passar aí oito semanas juntos eu conhecendo você e você nos conhecendo, eu tenho certeza que 2021 vai ser um ano decisivo na tua vida, amém? quero já estar convidando o pastor Fernando, vem cá pastor Fernando, pastor Fernando Duarte é um pastor que caminha com a gente desde quando a gente era pequeno, né pastor? Eu cresci acho que três centímetros, mas ele continua conosco, né? pastor Fernando já tem uns cinco anos mais, cinco ou seis anos, né? Não está conosco o irmão Alex o Alex foi uma ponte que Deus colocou aqui, né? Está voltando do rio de novo o Alex fez várias conexões, uma dessas conexões foi o senhor, né? aí através do senhor, o senhor trouxe a primícia, né? Deixou a primícia, deixou a irmã aqui na IBG o pastor tem um mistério, veio aqui não pode não pode vir de mão vazia, deixa alguém então vem alguém, tem que deixar uma primícia aí ele veio na época, deixou a pastora Juliana de primícia, estou de olho naquele menino bonito ali, pastor ai que o senhor quer deixar esse menino de primícia, né? amém, Deus te abençoe glória a Deus eu lembrava, pastor, de cinco anos atrás, estava fazendo os cálculos ali até a gente estava calculando ao mesmo tempo então a primeira vez que nós estivemos aqui, primeiro ministrando para o ministério de louvor depois para a liderança e eu me lembro que desde a primeira vez que eu pisei aqui, acho que era metade disso aqui enfim, era para cá, era bem pequeno, era bem menor e eu me lembro, não sei se só vai lembrar, não sei se a pastora vai lembrar eu vi um X assim, aqui no meio, aqui assim e Deus falou, eu marquei esse lugar para um avivamento eu marquei essa igreja e eu não sei se o pastor vai lembrar disso mas eu cheguei aqui, eu vi e falei, meu Deus, isso vai lembrou, alguém está balançando a mãozinha lá que lembrou eu vi um X nesse lugar e eu falei, Deus falava eu marquei esse lugar para o avivamento e depois eu voltei, a gente teve a oportunidade de ministrar para a liderança e eu falava do chamado apostólico do pastor e como o evangelista ganha para o pastor consolidar, curar, tirar os carrapichos para o mestre poder treinar, lançar os fundamentos para o profeta vir e alinhar o destino, propósito, chamado para então o apóstolo lançar no destino dando paternidade e cobertura e eu também falava como o óleo desce sobre a cabeça passa pela barba para então escorrer para as vestes isso fala da ordem que as coisas acontecem no ministério apostólico os líderes visionários precisam passar a maioria do tempo deles assim como os apóstolos lá em Atos diz a palavra que os apóstolos Pedro, João, Tiago estavam servindo, ajudando a servir as mesas da ceia fazendo trabalho de diácono porque eles tinham coração de servo como eu sei que os pastores têm coração de servo, desejo de servir só que a gente precisa entender os ciclos e assim como aconteceu em Atos Deus disse para os apóstolos olha, não é bom o Espírito Santo falou com eles não é bom o que vocês estão fazendo nomeiem os diáconos liberem a unção enviem os diáconos para servir homens cheios do Espírito Santo de caráter testado, aprovado enviem esses homens para fazer essa obra e vocês se dediquem a palavra e a oração pastor, apóstolo Deus está chamando vocês para a palavra e para a oração porque Deus tem muitas chaves já te entregou muitas chaves até esse tempo mas Ele tem muita unção tem muita revelação tem muita graça ainda para liberar e Ele vai te chamar a palavra de hoje na verdade tem a ver com isso Ele está te chamando e Ele está nos chamando não importa a nossa posição não importa o que nós fazemos no reino na casa dEle qual é o nosso trabalho se o nosso chamado é nos sete montes da sociedade não importa onde nós estamos há um chamado nesse tempo para a intimidade escute uma coisa em 2021 nós vamos entrar no tempo de maior aceleração da história no tempo do maior derramar do Espírito que a terra já viu eu não estou falando isso levianamente Deus vem preparando esse momento por toda essa na verdade por gerações nós vivemos uma grande colheita nós vivemos uma grande onda do Espírito e estamos aqui nós temos vivido na verdade nos últimos 30 anos a maior colheita de almas da história já aconteceu mais pessoas se converteram vieram a Cristo nos últimos 30 anos do que nos últimos 2 mil anos de história do cristianismo e isso escute bem foi só o chamamento dos que serão os líderes do que está para começar do que nós vamos viver nos próximos 10 anos se você está aqui você foi chamado por Deus para levar a glória dele para liderar para avançar o reino para alcançar vidas para continuar o ministério de Cristo curando, libertando, expulsando demônios pregando arrependimento onde você estiver com muita graça com muito poder e muita autoridade o que Deus está ativando na vida dos seus líderes visionários é o sinal do que está vindo sobre a cabeça para então escorrer sobre a barba isso eu falei 5 anos atrás lembra? pastor aposto o papel deles é receber o óleo é passar tempo com o Senhor para receber a visão receber o óleo receber a revelação para então passar para a barba a barba é equipe por isso que era importante a equipe estar aqui em cima os líderes os pastores líderes e da barba a unção escorre para as vestes que é a igreja mas ele precisa Deus está chamando Deus está posicionando está chamando ele Deus quer homens de Deus cheios do Espírito Santo no exército brasileiro como ele esteve por muitos anos mas agora pastor Deus te chamou para vir cuidar do exército dele Deus precisa da sua estratégia no exército dele Deus precisa da sua visão e da sua unção para equipar ainda mais o exército do Senhor se prepare para 2021 vai ser o tempo de maior aceleração de maior derramar e de maior colheita ainda assim Deus usou esse ano de 2020 para poder nos abalar para poder mexer com as nossas estruturas para poder revelar quais eram nossas estruturas se realmente nós estávamos firmados na rocha ou se tinha partes da nossa vida ainda fundamentadas sobre areia o que aconteceu nesse ano de 2020 está ali em Ageu capítulo 1 e capítulo 2 em Ageu capítulo 1 o povo tinha voltado da Babilônia já há 16 anos o cativeiro babilônico tinha acabado tinha terminado o povo de Israel já tinha voltado para sua terra para Jerusalém eles tinham lançado os fundamentos do templo eles tinham começado a se envolver com a obra do Senhor e cumprir o propósito de Deus para aquela geração mas os ataques das trevas as retaliações a perseguição as acusações foram tão grandes tão fortes que o povo parou o povo se intimidou o povo teve medo e o pastor já falou de medo aqui medo é um espírito e esse espírito paralisou o povo de Deus que tinha voltado do cativeiro e aí passam-se 16 anos e Deus começa a tocar nas finanças do povo em Ageu capítulo 1 ele diz ele chama o povo e fala olha só vocês estão construindo a casa de vocês mas a minha casa está em ruínas vocês estão priorizando as coisas de vocês mas as minhas coisas não os meus projetos os meus planos o meu reino está ficando em segundo terceiro quarto lugar se é que está entrando na tua lista agora olha para o que vocês estão fazendo para o trabalho de vocês trabalham 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 parece que o salário cai num saco furado e se você ainda leva um pouquinho para casa eu assopro o resto e aí Deus disse em Ageu 1 eu estou abalando mais uma vez eu abalarei todas as nações mas imediatamente porque o nosso Deus é assim Ele é misericordioso Ele diz olha mas não temam não temam trabalhem voltem ao trabalho porque eu sou com vocês estou com vocês mais uma vez eu vou abalar as nações e então virá o desejado das nações e eu vou encher essa casa de glória eu sou Deus do ouro e da prata e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira sabe o que Deus fez em 2020 Ele abalou tudo o que podia ser abalado para poder encher a casa dele de glória amém esse é o momento esse é o tempo ainda dá tempo 2020 ainda não acabou se você ainda não não deixou Deus sacudir as suas estruturas reordenar as suas prioridades mexer no seu sistema de raízes ainda dá tempo porque se você se posicionar corretamente para entrar 2021 se prepare para o tempo de maior colheita de maior aceleração de maior prosperidade com propósito porque sucesso no reino não é simplesmente ter dinheiro por ter dinheiro sucesso no reino é cumprir o propósito para o qual Deus nos criou e para cumprir o propósito Deus nos financia porque se Deus simplesmente nos dá dinheiro e a gente não sabe o que fazer com ele ele vira um fim em si mesmo sobe ao nosso coração e isso se torna em ruína para nós Deus não vai arriscar Deus está te chamando para um tempo de intimidade com ele ele vai te acelerar muito ele vai nos acelerar muito ainda assim essa aceleração vem na intimidade vem na presença dele João 14 12 a 18 diz assim João 14 12 a 18 Jesus está dizendo na verdade na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço o que Jesus fazia? curava enfermos ressuscitava mortos expulsava demônios pregava arrependimento e quem crê nele fará as obras que ele faz e as fará maiores do que estas porque eu vou para o meu pai Jesus ele ficava ansioso para subir voltar logo para o céu porque porque enquanto ele estava aqui em carne só ele tinha a unção Cristo significa o ungido só ele tinha a unção que unção? aquela lá de Isaías 60 o Espírito me ungiu para curar os enfermos para abrir as prisões aos presos restaurar os contritos de coração proclamar o ano aceitável do Senhor essa unção estava só sobre Jesus e Jesus falava com os discípulos e falou mais de uma vez e falou aqui de novo ele ficava ansioso para voltar para o pai não porque ele queria ir embora e ficar longe dos discípulos não porque ele sabia que se ele pagasse o preço na cruz e voltasse para o pai ele ia poder enviar o Espírito Santo e a unção que ele tinha exclusiva poderia agora ser derramada sobre o corpo dele na terra que somos eu e você hoje o nosso cabeça que é Cristo está à direita do pai mas a unção dele o Espírito de Cristo está no corpo dele na terra que somos nós aleluia você pode dizer um amém para isso oh aleluia e ele falou de novo olha vocês vão fazer as obras que eu faço ainda maiores porque porque eu vou para o pai eu vou para o pai e tudo quanto eu pedirdes tudo quanto pedirdes em meu nome eu vou fazer para que o pai seja glorificado no filho se pedirdes alguma coisa em meu nome eu o farei se me amais guardai os meus mandamentos vocês vão guardar os meus mandamentos não sou eu não foi Jesus que linkou que ligou amor a ele a obediência quem ama Jesus de verdade obedece amém ele ligou uma coisa com a outra não fui eu tá foi ele quem me ama guarda os meus mandamentos esse é o sinal de que nós realmente amamos o Senhor e eu rogarei ao pai e ele vos dará outro consolador interessante que é outro porque ele já era um Jesus era um consolador enquanto estava com os discípulos ele consolava os discípulos a gente precisa de consolo por quê? porque nós estamos numa batalha nós estamos numa guerra nem Jesus saiu sem marcas da guerra que ele teve com as trevas até hoje a mão dele é furada ele venceu ele pisou a cabeça da serpente ele esmagou e Deus disse lá em Gênesis lá na queda do homem que a serpente que a serpente ia ferir o calcanhar dele mas ele feriria a cabeça então Jesus foi ferido na guerra dele com as trevas mas ele feriu de morte de volta enquanto Satanás achou que tinha ganho dele na cruz três dias depois veio a vitória das vitórias a vitória a maior vitória da história a vitória sobre a morte a vitória sobre o pecado a vitória sobre as trevas aleluia e nós estamos num momento bem parecido tá Satanás está cantando algumas vitórias aí Satanás está intimidando Satanás está dizendo ah eu ganhei eu ganhei eu ganhei mal sabe ele que Jesus está preparando uns presentinhos de Natal para ele esse ano os reis da terra estão dizendo nós vamos sacudir as cordas dele é só ler Salmo 2 nós vamos arrebentar as correntes desse ungido desse Cristo de sobre nós vamos tirar as suas ataduras e sabe o que Jesus está fazendo? Ele está rindo eu ouvi profetas esses dias que tiveram visões do Senhor rolando de rir no chão Jesus está gargalhando do que esse povo está fazendo por isso você não pode acreditar você não pode dar ouvidos a voz do medo e a voz da intimidação nesse tempo o pastor falou disso aqui o apóstolo falou disso aqui eu não sei o apóstolo já posso te chamar o pastor que vai alinhar isso aí porque é um são apostólico com todo respeito apóstolo ele carrega essa unção hoje foi uma ativação eu creio que houve ativação mas ele opera na unção apostólica já hoje Deus só reconheceu ele opera vários anos nisso eu tenho falado isso pra ele não ouça cuidado com a mídia tá filtra muito o que você ouve na mídia esses dias porque eles estão nos saindo tá por isso que Deus quer filhos dele na mídia por isso que Deus quer se isso te dói abra o teu blog vá atrás dê você as notícias pra que você filtre o espírito do medo e entregue boas notícias mesmo notícias ruins vão vir carregadas de esperança porque nunca é o fim porque a nossa mídia nesse tempo tá saindo uns belos de uns profetas de baal viu e se você passa mais tempo ligado no que eles estão falando do que ouvindo o espírito santo e as notícias do céu você vai entrar nesse espírito de medo você vai desligar a tv fechar o site desligar o celular e você vai meu Deus o que vai ser de mim o que vai ser do futuro e isso vai atrapalhar vai nublar o seu discernimento e o seu julgamento porque a notícia do céu tá bem diferente viu a notícia do céu é colheita glória avivamento reforma Jesus tá rindo do que as trevas estão fazendo Jesus deu o último a última cordinha pras trevas assim e eles queridos esses vampiros que estão aparecendo aí a luz do dia vampiro quando aparece a luz do dia eles sempre andam escondidos eles sempre agiam por trás escondidos nas trevas pra eles aparecerem na luz do dia sem esconder mais o que eles estão fazendo o que eles estão querendo é porque eles estão desesperados então por favor eu tô te trazendo só esse gostinho aqui pra você mudar a sua percepção e a sua leitura do que tá acontecendo nesse tempo não foi Deus que criou covid não foi Deus que criou pandemia isso não é dele mas ele está usando isso ele deixou ele pesou na balança deixa eu ver não vai lá pode fazer vamos ver até onde você vai e quando Jesus faz isso querido ele dá essa corda sabe o que acontece às vezes Jesus dá mais corda do que a gente se sente confortável a verdade é essa ele dá Jesus mas é muita corda que o senhor tá dando até onde isso vai parece que as trevas estão ganhando calma calma parece que a balança desequilibra um pouco pra então Jesus pá dá uma cartada final satanás pode até ter ferido alguns de nós ou até todos nós no calcanhar nesse ano mas Jesus está prestes a esmagar a cabeça da serpente e Deus não faz isso alheio a nossa participação Romanos 16 19 diz o Deus de paz a seu tempo esmagará satanás pelo seu poder aonde sobre os nossos pés olha pro seu pé aí ó é ali é aqui que ele vai esmagar a serpente oura cachaca narabababás eu declaro que está chegando esse tempo ainda em 2020 ou muitos dos espíritos familiares que assolaram a tua casa a tua família muitos dos demônios os principados dessa cidade que assolaram você sua casa sua saúde suas finanças suas convicções seu chamado seu ministério seu trabalho ainda esse ano você vai ver ele debaixo dos teus pés dê um aplauso ao Senhor Deus tem uns presentinhos de Natal pra eles também e é debaixo do seu pé 2020 não acabou ainda não Deus quer que você entre posicionado livre curado liberto em 2021 e eu rogarei ao pai ele vos dará outro consolador pra que fique convosco pra sempre o espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós está dentro de nós não vos deixarei órfãos voltarei estava anotado aqui o senhor falou de orfandade o pastor falou de orfandade falou de mentalidade de escravo já estava anotado aqui não peguei nada ali depois o senhor falou só virei pro lado falei está pregando minha palavra não vos deixarei órfãos isso é só pra confirmar duas vezes o senhor fala a mesma coisa na mesma noite é pra ter certeza Deus não te deixou órfão ele te deu o espírito da verdade que te guia a toda a verdade a unção do santo que nos ensina todas as coisas um outro consolador que no meio das batalhas vem falar no teu espírito você é filho amado você é filha amada não pense que porque você passa por essas guerras que eu me esqueci de você ou que eu estou te rejeitando a gente precisa dessa paternidade de Deus lá dentro do nosso espírito até Jesus precisou ouvir do pai no batismo dele tu és o meu filho amado em quem eu me compraso porque a primeira coisa que satanás questionou na tentação no deserto foi se se você é filho de Deus manda essa pedra se transformar em pães a primeira coisa que esse mundo vai questionar é a sua filiação a primeira coisa a primeira minhoca que ele vai querer jogar na tua cabeça é você não é filho Deus não te ama e é por isso que o outro consolador vem habitar dentro de nós e Jesus disse eu não vou deixar vocês órfãos eu vou estar dentro o espírito vai estar dentro de vocês e aí eu leio lá em Romanos 8 13 não precisa abrir só escute Romanos 8 13 15 porque se viver de segundo a carne morrereis vai ficar afastado de Deus aí não tem jeito mesmo se você andar na carne você não vai conseguir se conectar com a paternidade de Deus aí o diabo vai fazer o que ele quiser com você ele vai alimentar a orfandade e aí a dor é tão grande que você vai querer consolo em outros lugares e aí você corre para o pecado para tentar sabe amenizar aquela dor mas não é isso que Deus tem para você porque se viver de segunda carne Romanos 8 13 morrereis mas se pelo espírito aquele mesmo consolador que veio habitar em nós para não nos deixar órfãos mas se pelo espírito mortificardes as obras do corpo esse é um dos papéis da presença do espírito santo em nós mortificar as obras da carne mortificar as obras do corpo se pelo espírito vocês mortificarem então quer dizer que você não está sozinho a gente não está sozinho o consolador veio morar em você para pelo espírito quer dizer não é nem na nossa força não é por força nem por violência é pelo espírito vocês mortificarem ou seja é depender dele é buscar ele é ser cheio dele em Cristo na nova aliança na lei do espírito de vida do Senhor como Paulo diz em Romanos qual é a nossa obrigação agora é andar no espírito é depender do espírito é ser cheio do espírito é ouvir o espírito é ser guiado pelo espírito é obedecer as direções do espírito versículo versículo 14 de Romanos 8 porque todos os que são guiados pelo espírito de Deus esses são filhos de Deus olha a filiação aí de novo olha a orfandade indo embora olha a paternidade de Deus se arraigando se fundamentando e se estabelecendo no seu coração porque não recebestes o espírito de escravidão já ouvimos essa palavra aqui desse público nessa noite diga para alguém do seu lado você não recebeu o espírito de escravidão não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor em medo Deus não te deu o espírito de medo primeiro Timóteo Paulo fala disso Deus nos deu o espírito de fortaleza poder amor e moderação Deus não te deu espírito de medo para outra vez estarmos em temor mas recebestes o espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos abapai então olha João 14 Romanos 8 Jesus quer que você faça obras maiores que a dele ele quer responder a sua oração feita em nome dele você quer orar por um enfermo e ele ser curado esse tipo de coisa que Jesus quer responder através de você amém as vezes a gente está pedindo algumas coisas mas a gente está pedindo mal para gastar só nos nossos caprichos nos nossos deleitos mas tem coisa que você não está vivendo e recebendo simplesmente que você não está pedindo porque a primeira parte desse texto que eu estou citando lá de Tiago é nada atendes porque não pedis pedis e não recebeis porque pedistes mal para gastardes nos vossos deleites então se o que você está pedindo está alinhado com a agenda de Deus você vai pedir no nome dele ele vai responder e aí ele sabe o que você precisa porque ele disse que se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça ele vai acrescentar todas as coisas inclusive quando Jesus está falando lá em Mateus 6 não fique preocupado com o que vocês vão comer vestir onde vocês vão morar e nem fique repetindo muito a mesma oração como os gentios que acham que por muito falar vão ser ouvidos porque o vosso pai sabe que vocês precisam de todas essas coisas e se buscar diz em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça todas essas coisas serão acrescentadas é nesse contexto é um contexto de necessidades pessoais ok não precisa gastar muita saliva com isso não é só buscar o reino dele em primeiro lugar e o resto é acrescentado agora lá em Lucas 18 Jesus está falando sobre os escolhidos que clamam a ele de dia e de noite pelo que? pela justiça dele pelo reino dele então escute uma coisa necessidade pessoal Deus sabe que você precisa pode pedir mas pede uma vez e vai buscar o reino dele vai curar enfermos vai expulsar demônio vai pregar a palavra vai servir vai avançar o reino dele vai orar por vidas vai orar por outras pessoas vai orar pela nação vai orar por avivamento se conecte com os pedidos de oração do coração de Deus e ele bem sabe o que você precisa então não precisa repetir muito agora para ver o reino dele estabelecido avançando vidas sendo alcançadas reforma acontecendo na sociedade é dia e noite e os escolhidos clamam por justiça clamam pelo reino de dia e de noite mude a sua vida de oração mude a sua pauta de oração mude o seu momento de intimidade com Deus para realmente ser intimidade porque chegar diante de Deus fechar a porta do quarto e começar a pedir eu preciso pagar conta eu preciso disso eu preciso daquilo eu preciso de um móvel novo eu preciso trocar de carro eu preciso daquilo em nome de Jesus amém isso não é intimidade isso não é intimidade Deus sabe que você precisa dessas coisas mas Deus está esperando filhos e filhas que vão se conectar com a dor do coração porque Deus decidiu que ele ia responder a oração para poder agir na terra ele é soberano significa que ele pode intervir onde ele quer quando ele quiser da forma que ele quiser mas ele escolheu se impor essa restrição de só agir em resposta a oração por isso pouca oração quem completa? pouco poder muita oração nenhuma oração Deus quer que você faça obras maiores amém Deus quer responder a sua oração ele quer que o que você pedir no nome dele ele quer fazer amém? para que o pai seja glorificado no filho para que o nome dele cresça para que o mundo conheça o poder que há no nome que é sobre todo nome o nome diante do qual todo joelho é de se dobrar e toda língua é de confessar que Jesus Cristo é o Senhor orra Catarina ele está aqui nessa noite ele está aqui hoje ele está aqui ele está aqui Jesus nós chamamos Jesus é a ti que nós queremos Senhor é a tua presença e a tua glória Jesus comece a adorá-lo comece a adorá-la Jesus filho de Deus rei da glória nós te adoramos Jesus 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 cabeça da igreja o cabeça da igreja o rei dos reis o senhor dos senhores tu é santo leão de judá que venceu leão de judá que venceu o senhor venceu o senhor venceu para sempre o aumento do teu reino jamais terá fim o aumento do teu governo jamais terá fim o principado está sobre os seus ombros e a ti foi dado um reino que vai crescer e está crescendo até tomar toda a terra e o teu reino é o único reino que não pode ser abalado nós te adoramos Jesus te adoramos Jesus um aplauso a ele ele quer responder a tua oração te dar o espírito da verdade curar a orfandade te dar o espírito de adoção algumas condições amá-lo obedecê-lo guardar seus mandamentos mortificar as obras do corpo pelo espírito e se deixar ser guiado pelo espírito ele já te deu tudo o que você precisa entenda uma coisa aqui comigo e eu já caminho para o final entenda uma coisa Deus já nos deu Deus já te deu o que você precisa ah, mas eu achei que tinha muito mais tem tem muito muito mais mas você tem o espírito que habita dentro de você sim ou não e aí a gente está esperando às vezes Deus fazer algo incrível sobrenatural e ele faz ele quer fazer e ele gosta de fazer mas tem momentos como que eu creio que nós estamos vivendo agora em que não é não somos nós que estamos esperando Deus é Deus é Deus que está esperando você é Deus todo dia de manhã falando assim mas você já vai trabalhar mas como assim já ligou o celular já já saiu para correria já eu estava lá no quarto te esperando eu tinha tanta coisa para falar com você hoje e você não vai conseguir captar na correria tinha que ser um momento só nosso será que ele é digno do nosso tempo será que ele é digno de um momento só nosso só eu e ele porque é isso que ele está esperando nesses dias sabe toda a promoção todas as promessas que ele te fez sabe o que eu ouvi o senhor falar esse ano ele olhou para trás e falou assim eu tenho tudo que você precisa e foi embora e às vezes a gente está correndo de tudo atrás de tudo que a gente precisa e Jesus tem tudo o que você precisa mas enquanto enquanto a gente não ficar tempo suficiente com ele no quarto até que tudo que ele pode nos dar não tenha a menor importância ou pelo menos não seja tão importante quanto ele ele não tem porque nos dar mesmo assim ele dá porque ele é misericordioso você tem vida você tem família você está aqui você tem saúde você tem tudo e às vezes a gente está correndo 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 e se cansando gastando a nossa energia e gastando o nosso tempo e Jesus está olha eu tenho tudo que você precisa está aqui e eu não estou longe não eu estou te esperando no quarto todo dia de manhã eu quero armar uma tenda para você entrar e a gente ter comunhão para eu poder abrir meu coração para você te contar os meus segredos derramar uns sonhos graça de coisas que você nem imagina e de repente você vai sair do quarto e as coisas acontecem meu Deus de onde isso veio foram presentinhos foram surpresas do papai para você filho toma isso aí eu sei que teu coração não está aí mas toma eu quero eu quero te dar ele está te esperando ele não está longe ele não está nem no quarto ele está dentro de você ele está dentro de nós mas eu acho que por isso a gente acha eu falo com ele todo dia o dia inteiro só que ele é digno de que a gente pare tudo sintonize só nele Deus está esperando uma uma entrega um voto Deus está pedindo votos Deus pediu votos para o pastor Deus pediu obediências renúncias isso é um sinal está acontecendo com o pastor de vocês com os líderes de vocês é um sinal é um símbolo do que Deus está pedindo de nós nesse tempo a obediência dele foi sair do exército e vir para cá a obediência para alguém aqui que está me ouvindo pode ser o contrário porque a obediência é pessoal é algo que Deus vai pedir de você mas você só vai ouvir essas coisas na intimidade com ele Deus está esperando você Deus quer construir uma história com você na sua intimidade um grande avivalista Charles Finney um homem que chegava num local a história conta que ele chegou uma vez numa fábrica de tecidos mais de 100 mulheres trabalhando em teares e ele chegou entrou e começou a olhar para elas a olhar 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 uma começou a chorar aqui parou outra começou a chorar ali e tal daqui a pouco cento e poucas mulheres chorando debaixo da presença de Deus em arrependimento em confissão entregando as vidas para Jesus só da presença do Espírito que chegou ali junto com ele e esse homem conta claro nos livros os biógrafos nos livros dele que ele fazia isso quase todo dia ele chegava nos lugares ia pregar cidades inteiras se convertia nos Estados Unidos e tinha dias que ele amanhecia parecia que que Deus estava longe ele sentia um peso na alma no espírito e ele já sabia ele já tinha aprendido aquele dia ele desmarcava tudo aquele dia não era dia de ministrar as pessoas aquele dia era dia de ministrar exclusivamente o Senhor e ele se separava ele ia para um lugar afastado e ele passava o dia na presença de Deus se você vê isso na palavra Jesus fazia isso passava noites inteiras só ele e o Pai Moisés fazia isso ele pegava a tenda saia do meio deixava dois milhões de pessoas no meio do deserto não queria nem saber era problema o tempo todo e ele pegava a tendinha dele subia o monte ia buscar a Deus e Deus vinha se encontrar com ele a nuvem descia sobre aquela tenda e sabe o que que a palavra diz pastores apóstolos o povo se prostrava diante da nuvem sabe o que que Deus quer fazer conosco ele quer que a gente arme a tenda para recepcionar a presença a glória dele e aí você não vai precisar fazer força para as pessoas ao seu redor se prostrarem diante dele diante da nuvem quando a glória dele vem as pessoas são atraídas quando a glória dele vem as pessoas se prostram Deus quer vir em 2021 com a glória dele Deus quer vir habitar com a nuvem com a chequená com a glória dele habitar morar ficar mas para isso ele precisa de Charles Phineas de Moisés de cristãos pequenos cristos pequenos ungidos que imitam Jesus mas que façam mesmo passem noites com ele tirem dias inteiros para estar só com ele e não saia enquanto não vê-lo enquanto não ouvi-lo feche os olhos oh Jesus te adoramos te adoramos porque o Senhor não nos deu espírito de medo o Senhor nos deu espírito de fortaleza de poder de amor e de moderação no teu amor não há medo porque o perfeito amor lança fora todo medo o medo pressupõe castigo mas o teu perfeito amor lança fora o medo isso não é um tempo para temer isso não é um tempo para se intimidar com as ameaças das trevas isso é um tempo em que o Senhor nos chama para a tenda do encontro nos chama para uma intimidade maior nos chama para votos votos voto é voto porque não é obrigatório fazemos se quisermos mas há uma recompensa ao fazê-lo tem coisas que o Senhor só vai liberar se nós obedecemos o voto é uma sugestão mas também é uma condição como Moisés que depois de 40 anos cuidando de ovelhas o Senhor mandou ele tirar as sandálias o Senhor estava chamando Moisés para entrar no destino profético dele as sandálias representavam a caminhada que Moisés tinha feito até aquele dia até aquele tempo e quando o Senhor pediu as sandálias dele é como se o Senhor dissesse eu estou na terra do teu futuro para você entrar aqui você vai ter que deixar o que te trouxe até aqui você vai ter que deixar a caminhada que você andou e viveu até hoje oh Jesus o Senhor te posiciona no teu propósito em 2021 o Senhor te posiciona não tema tem pessoas aqui angustiadas dizendo Deus meu tempo está passando Deus será que o Senhor vai cumprir as tuas promessas Deus não te deu o espírito de medo não tenha medo não se angustie não tema não se atemorize mas Ele te chama para a intimidade porque tudo que você precisa está com Ele está nas mãos dEle está na presença dEle e muito mais do que tudo que Ele quer te dar tudo que Ele quer manifestar através da sua vida você é único há um propósito único para a sua vida que só vai e o mundo precisa que você cumpra o teu propósito o mundo precisa da tua melhor versão o mundo precisa da versão de você posicionado no propósito para o qual Deus te chamou e esse propósito só tem como se cumprir na presença dEle alguém aqui que quer entregar o coração para Jesus nessa noite eu quero dar essa oportunidade alguém aqui que entrou nesse lugar fecha os olhos toda a igreja por favor só eu estou olhando para você alguém que entrou aqui não tinha Jesus e quer entregar a sua vida para Ele quer andar com Jesus a partir de hoje levanta bem alto a sua mão agora glória a Deus Deus abençoe a sua vida querido os consolidadores aleluia lá atrás também Deus abençoe querida glória a Deus amém tem um jovem aqui ó ali glória a Deus tem um casal aqui também glória a Deus lá atrás também tem um casal aqui tem esse jovem aqui ó camisa curta aqui fica com a mão levantada só mais um pouquinho tá querido amém lá atrás também eu vi lá atrás olha tem uma irmãzinha lá glória a Deus pastor noite de salvação glória a Deus aleluia oura abacassoto e até a gente fique de pé Jesus tá aqui ô Jesus eu sinto que Ele quer curar também enfermidades agora coloque o lugar se você entrou aqui enfermo com alguma dor alguma enfermidade coloque no lugar da enfermidade agora se você não pode colocar coloque sobre o coração Jesus eu libero a tua cura Senhor o Senhor levou todas as enfermidades na cruz o Senhor levou essa enfermidade na cruz o Senhor já levou já levou e agora eu digo enfermidade fora em nome de Jesus sai agora solta agora espírito da enfermidade fora solta fora acabou chega cessa vem teu fogo vem tua presença Senhor obrigado pela pelo penoso trabalho da tua alma na cruz do calvário Jesus glória a Deus faça o que você não conseguia fazer mexe o corpo aí se estava doendo veja procure a dor aí amém foi embora foi embora amém amém glória a Deus glória a Deus foi embora amém mais alguém foi embora acabou amém glória a Deus aleluia glória a Deus você ainda está ainda está com a dor ainda está doendo pai obrigado pelo que você está fazendo mais fogo mais fogo mais fogo mais fogo mais fogo recatada comece a agradecer o Senhor pela cura creia 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 a palavra diz eu sou Deus que perdoou todas as suas iniquidades e saro todas as suas enfermidades todas 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 eu libero cura para todas 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 as enfermidades todas as enfermidades agora sai 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 em nome de Jesus Espírito familiar que atormenta essa família solta agora pai perdoa iniquidade familiar dessa casa dessa família perdoa feitiçaria Senhor perdoa idolatria perdoa o adultério a prostituição o roubo a mentira a maçonaria pai perdoa lava com teu sangue agora essa família e eu digo espíritos familiares espírito de pitom solta agora fora 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 eu vejo os anjos do Senhor entrando nas casas entrando nas casas vem com fogo fogo entrando nas casas agora fogo entrando nas casas agora fora fora espírito familiar sai você foi pego você foi pego você foi exposto pela luz e o fogo do Senhor queima você e as tuas obras agora solta 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 em nome de Jesus tem alguém com dor de cabeça enquanto eu orava ficou com uma dor de cabeça um enjoo se você ficou levanta a mão que eu quero orar mais com você tem alguém que ficou com a cabeça apertou em nome de Jesus pitom sai dessa casa pai eu declaro teu perdão sobre todo todo histórico de feitiçaria em nome de Jesus na vida desses irmãos preciosos em nome de Jesus Lilith eu arranco teu bico solta agora em nome de Jesus solta 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 que os teus anjos visitem agora essas vidas em nome de Jesus estenda suas mãos ao Senhor agora obras maiores obras maiores obras maiores peça a ele Senhor eu quero curar os enfermos eu quero expulsar demônios eu quero pregar tua palavra simples simples não precisa ser teólogo não é só você falar o que ele fez com você eu era assim agora eu sou assado o amor de Jesus me transformou acabou meu filho já foi é o poder do testemunho o que ele fez por você ele quer te usar para fazer com outros receba agora da unção da ativação seja ativado para fazer as obras do Senhor vem a tua unção vem o teu fogo Senhor sobre o teu povo você que ora em outras línguas levante as línguas do Espírito agora você que não ora em línguas receba agora receba agora pai derrama fogo derrama as línguas do Espírito receba 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 o batismo do Espírito o batismo de fogo receba agora aleluia 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 nós te adoramos Jesus nós te exaltamos Senhor obrigado porque o Senhor é o mesmo ontem hoje e eternamente obrigado porque o Senhor está nos chamando para a intimidade há muito 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 mais que o Senhor deseja fazer através de nós através da sua igreja através do seu povo vamos adorar ao Senhor vamos adorar ao Senhor enquanto nós adoramos eu quero convidar você que manifestou o desejo de aceitar a Cristo vem aqui na frente para que nós possamos pegar o teu nome e orar pela tua vida que você não saia do jeito que você dentro de você quer se levar